Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da HDS Segurança Eletrônica Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como atualizar o aplicativo da Intelbras Stick Lite Aqui pessoal, nós temos aquele aplicativo da Intelbras Que é um aplicativo que também tem um pouco de uns bugs aí E nessa atualização nova ele muda totalmente Esse aplicativo você só pode abrir 4 telas Já com o aplicativo novo da Intelbras, a atualização, você poderá abrir as 16 telas Vamos lá na loja do aplicativo, vamos verificar Vamos baixar o aplicativo, atualizar também Vamos digitar aqui, cobrar Stick Lite Vamos clicar aqui em atualizar Ele demora aqui pra fazer essa atualização Ele tá dizendo aqui, deixa eu ver aqui as informações que tá tendo Ele é 9MB, ele é bem rapidinho pra fazer a instalação Ele tá fazendo a verificação, demora um pouco Agora vamos abrir o aplicativo Vamos clicar em permitir Aqui é um vídeo pessoal de suporte Aqui é um vídeo pessoal de suporte Aqui eu tô dando as opções de login Essa opção é bem legal aqui pessoal Porque assim, se você criar um login na conta da Intelbras Você poderá salvar todos os seus dispositivos Digamos que você perdeu o celular Ou você vai comprar um celular novo Você só basta baixar o aplicativo e logar na sua conta Os seus dispositivos cadastrados vão descer tudo de uma única só vez No meu caso eu não vou usar isso Vamos clicar em adicionar aqui Ele tá perguntando aqui Procura na rede No meu caso as minhas câmeras estão na rede Vamos clicar aqui em adicionar Vamos clicar aqui Deixa eu dar uma olhada nessa câmera aqui Deixa eu ver Vou colocar o usuário dela Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Ah, acho que é essa câmera aqui Essa é uma câmera IP Ah, pronto pessoal O dispositivo cadastrado com sucesso Agora nós vamos verificar aqui Você pode ver que o ícone ali mudou também de cor Aí você tem uma interface diferente agora Pronto, a imagem da câmera já abriu Como vocês podem ver Todo o menu dela mudou Agora aqui na parte de baixo Temos as telas 4, 9, 16 Vou clicar aqui em 16 Para vocês verem como é que funciona Aí agora pessoal Tem agora 16 telas Para vocês ver A quantidade de câmeras Tudo em tempo real Temos a opção de 9 E tem a opção de 4 Que você poderá escolher Entendeu pessoal? Bem prático mesmo Para você puxar a gravação da câmera Você tem que selecionar a câmera por vez Em breve vou estar fazendo mais vídeos Falando sobre esse aplicativo Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou dá um joinha e se inscreve no canal Valeu pessoal E se inscreve no canal